e aí rapaziada tudo em cima é espero que sim e hoje meus queridos e minhas queridas hoje é vídeo de terror com de ks frankenston de casting of frankenston meu fone tá me trolando aqui esse vagabundo peraí quem puder já deixa o likezão comenta alguma coisa que ajuda demais o canal deixa aquele likeão se for comprar alguma coisa usa meus links aí embaixo na descrição do vídeo fechou e vamos para o joguinho o jogo para quem não sabe o nome já diz aqui fala que é no mesmo universo do dead by daylight e a mesma equipe mesmo pessoal né que fez o until dawn fez The Query fez os jogos de terror que são já consagrados beleza vamos botar aqui eu fiz um outro vídeo e o outro vídeo infelizmente crashou o jogo eu joguei um pouquinho eu gravei ele modo ultra-wide o jogo não tem ultra-wide o jogo é só o quadro que não roubou e algumas escolhas se levam à morte então eu sacrifiquei tudo procurando por isso o mundo dentro de uma história que eu via muitos séculos com poder eterno conhecimento infinito e uma fome insaciável a entidade um reino tão perto do nosso mas sempre inalcançável até que eu encontrei frankenston minha chave o meu carrasco e eu sou o agostinho e eu estou prestes a mudar nossos mundos para sempre e e e e e e o mencê do jogo vamos lá o jogo ele tem umas pequenas engasgadinhas e travadinhas vocês vão ver no vídeo aí vamos ver aqui 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 olha aqui Bebezinho chorando Isso não é bom Isso aí parece que é um cachorro Não sei Esse cachorro não bate muito bem não Esse cachorro aí é meio estranho Agora rejogando essa parte Reabrindo essa parte Deu menos engasgadola Mas dá umas leves engasgadinhas Quem conseguir perceber a imagem Dá uma mini É muito rápido Nessa parte aqui Busca por criança desaparecida continua E o jogo tá pesado Ó, ó Deu uma travadela ali O jogo é pesado Eu não... Cara Eu acho que a Rainbow Engine é 5 Ela é bonita Mas sei lá, cara O peso dela é incômodo É um incômodo E o bizarro é que tem gráficos Tops iguais a esse Que não travam assim, cara Alan Wake mandou abraços Alan Wake tem um gráfico melhor Do que esse aqui E não trava Não tem stuttering Não tem engasgada Ó, o Sam Eu botei roupa alternativa nele aí, ó Imagino que seja o vigia noturno daqui Sou, sim Só você? Pra cuidar dessa área toda? Ah, não Eu tenho ajuda E os ajudantes? Trabalhando? Pode ser O Merlin vai Aonde dá vontade O Merlin? Meu cachorro Um Doberman Pincher Melhor amigo que alguém pode querer Leal até no meio do apocalipse Confio mais nele que em mim Preocupado, sério Preocupado Então, você e o cachorro? Merlin Merlin São a segurança da siderúrgica toda? Eu sei, eu sei É exagero Mas a gente consegue Dar conta de tudo aqui Mas Não sei onde ele foi parar Hoje à noite Será que eu assustei ele? Assustar ele? Essa foi boa Eu acho que é capiroto Ou só Tom Policial Sam Green Você não é um dos rapazes do Cusit, né? Meu capitão me cedeu Para o xerife Cusit Pelo tempo necessário Que durar essa investigação Isso é sobre o menino desaparecido? Isso mesmo Posso você Perguntar para ele Andou bebendo? Ou Percebeu algo suspeito? Vou ser mais de boa Percebeu algo de suspeito Perto da siderúrgica? Hoje? Hoje Nas últimas noites O que lembrar? Não Nada Nada? Nada Você não precisa acreditar em mim Pergunta para o xerife O xerife Cusit esteve aqui? Ele passou aqui ontem à noite Perguntando a mesma coisa E eu falei a mesma coisa que agora Não tem como o menino estar aqui Sem eu e o Merlin ficarmos sabendo E o que o xerife falou? Tá bom, Tom Aí ele voltou para o carro E foi embora Mas tem uma dúvida aqui Foi só isso que o xerife falou? Tá bom, Tom? Tá Não foi bem com essas palavras O que ele disse mesmo foi Tá bom, Pacóvio Lankin? É, Pacóvio Oi? Ele me chamou assim Desde 1954 Quando eu vi um daqueles OVNIs Só que era um dirigível Com o cabo rasgado É fácil confundir, não é? Claro Mas aí ele começou com isso De Pacóvio Por um tempo eu Nem sabia o que queria dizer Até eu pedi para o pessoal simpático Da biblioteca pesquisar para mim Faz ideia do que significa? Eu consigo imaginar Pacóvio é idiota O xerife da minha cidade Minha Me chama de idiota Na minha cara Faz uns dez malditos anos Sabe o que eu acho? Você vai falar de qualquer jeito Lloyd Couset É uma desgraça Para o distintivo E para a polícia O povo de Cedar Hills Merece Um tipo de xerife melhor Um que luta pelo povo da cidade Será que isso é pedir demais? Não para mim Pois é Pois é Hum Aí Aposto que você é dez vezes melhor que o Couset Nesse caso Não tem nada contra eu dar uma olhada na área Eu sou muito a favor, Sam Mostra para aquele desgraçado arrogante Como um policial de verdade Trabalha Caramba Que isso A outra vez que eu joguei Pela ajuda Tom Eu não falei isso Eu falei Ah, posso dar uma olhada em ele? Pode E aí eu fui embora Agora ele Desabafou Você vê que o gráfico é bem bonito Bem detalhado Os personagens tem um detalhe legal Todo o cenário do jogo é legal É bonito É iluminação É bem legal É bem feito Só que É pesado demais, cara É travado Se eu não me engano O Alan Wake 2 Tem um motor próprio Motor gráfico próprio, né Que eu não lembro o nome agora Porque, cara É muito top Não precisou de rear engine Eu acho que não é rear engine Eu não lembro Eu acho que não Os caras tinham que exportar Esse motor gráfico aí Para a rapaziada Para o pessoal usar Deixa eu só ver a hora O que eu estou Está passando Um caminhãozinho aqui Apertando o que Eu posso ter Esse instinto De saqueador E revelar Puxa e gangas ao redor Uma janela aberta Eu consigo entrar por ali Apertando o que Não está indo Parabéns aí, Ju Eu acho que era para isso Para achar essa janela aqui Não sei se vocês conseguem perceber Dá a impressão Que ele dá uma Sei lá A imagem não é fluida Sabe, fluida, fluida É estranha Ele tem um motion blur Que eu não consigo tirar E tem uma Uma profundidade De campo, né Acho que é profundidade de campo Que eu não consigo tirar também Então junto esses dois Eu não gosto Desse efeito, sabe Eu sei que ele É um efeito Visual bonitinho Cinematográfico Mas eu não gosto Vamos lá Ah, tem umas coisas aqui Para a gente ler Sexta-feira 13 Olha lá Sexta-feira 13 Ih, rapaz Já deu merda Mas tem mais coisa aqui Não dá para abrir aqui É um armário aqui Pegar Ó Caiu um outro papel aqui Uma prancheta Um registro falhado Tá velho Tá sujo Olha que legal, cara Você consegue virar E... Ó, legal O funcionário da ciderúrgica Conseguiu um emprego Graças ao endosso Da doutora Fulana e tal Então se eu passar Para cá Eu não consigo Voltar mais Tem que segurar O botão Mover Meio sem sentido Não poder voltar Mas beleza Meio que carregou Outro mapa Agora, né Deixa eu ver Era para eu voltar daqui Mas ele realmente Não deixa eu voltar Esse policial Está meio com medo Esse policial Está meio cagado É a polícia Alguém aqui Isso é que eu não estou Meio susto agora Porque eu já joguei Eu... Né Já vi essa ceninha Já antes Vamos ver se tem algum Inter Alguma coisa aqui Perdida O escuro É escuro mesmo, né Tipo Você não vê nada, né Ficou de bola Dá para passar Para o baixo aqui? Não Essa porta já não é bonita É feia para caçamba Tô Toda torta Ó Tem alguém aqui Vou subir aqui Só de zoa Ih, está fechado Ó Tem coisa para lá Olha, ele desce a escada Bonitinho Vai devagarzinho Que cheiro de coisa morta Que cheiro de coisa morta Não é bom não Eu acho Tem um item por aqui O jogo Está me lembrando um pouco Do Until Dawn Só que Você acompanha o personagem Até o gráfico É bem parecido Olha aí Ei Senhor É policial Ah, hein Você não viu o Merlin, né Não Ai, desculpa Tudo bem aí? Tudo Só que Caralho Você não sentiu esse cheiro? Meu faro não é dos melhores Na guerra Cheguei perto de mais De uma lata de gás mostarda Lá nas trincheiras Ah Pode ser uma bênção Às vezes Nossa Preciso encontrar De onde está vindo O cheiro parece com o que? Nada de bom Eita Tiozão aí Sai fora, irmão Tiozão suspeito Ó o cachorro Ué Olha você aí A gente se perguntou Onde você tinha ido Caraca Volta aqui, rapaz Caralho Ia ser ótimo Se vocês tivessem se conhecendo direito Puta merda E isso, maluco Não dá nem pra ver o que é isso Você colocou isso pra ele? Não Parece que alguém encontrou um jeito de agradar seu totó Pelo estômago Não é possível Merle e eu somos uma dupla Quem ia se meter entre um homem e o seu melhor amigo? Hã? Que isso? Carne de salsicha? Rapaz, isso aqui eu sei o que é, hein? Uma orelhinha Olha só pra isso Aquele cachorro Acha que isso é do menino que você está procurando? É de outra pessoa Não É de alguém bem mais velho Talvez um adolescente Sangue de Jesus tem poder Caramba Sabe de mais alguém que tem assumido em Cedar Hills ultimamente? Não sei não Eu não saberia uma coisa dessas Bom Alguém sabe É engraçado, né? É Recentemente Eu quase não tenho ouvido, cara É Nas dublagens de filme, seriado Ou jogo E o jogo é a primeira vez que eu vejo Mencionando Jesus, né? Falando Mesmo que seja desse jeito assim A sangue de Jesus tem poder Eu vi uma dublagem Há pouco tempo Tipo, eu nunca ouvi em dublagem de filme nem seriado Eu vi no seriado Aí depois eu vi no anime E aí eu vi agora no jogo Será que... Estranho, né, cara? Não é muito comum Eu estou até assustado Sangue de Jesus tem poder E realmente tem Caramba, cara Fiquei assustado Assustado assim Admirado, né? Ó, uma pecinha aqui pra gente pegar, ó Ué, porque não pegou? Ele não pega? Tá bom O dog Ó Esse dog aí, rapaz Ó, uma pecinha E aí? Isso aqui é o quê? A grade É? Serve pra quê? É Pra fornalha, eu acho Você não tem certeza? Aí, eu não trabalho dentro da siderúrgica Achei algo pra roubar A grade Peraí, tiozão Sai da frente Deve ter um pé de cabra aqui Escalar, vamos ver Pelo esperipécia Deixa eu ver Aqui Aqui, achei Peguei Arrombe a grade Beleza Até agora tá suave Pra quem não sabe Essa farda que eu tô usando aí É uma roupa alternativa do jogo, tá? Não é a roupa padrão Que o personagem tem O policial Vamos abrir Usar o item Se afasta Veste rapidamente Show Aê, garoto A grade tremendo É, rapaz Perigoso, hein? Tá bom Toma isso Usa o rádio no meu carro E liga pra delegacia Aonde você vai? Você acha mesmo que o menino tá lá embaixo? Eu tô Com um pressentimento E não posso Ei Vai ter que ficar com isso também Caramba E não deixa de entregar pro xerife Ah, sei lá, cara Solidário Vamos ser solidário com ele Eu preciso da sua ajuda aqui, Tom Eu preciso muito Eu só dou conta do recado Colega Não falam que nosso ofício é vocação à toa Tem que serguer pra chegar lá Você vai conseguir Eu Tá Eu consigo Tá aí Ei Eu conto com você, Tom Holt Olha o cabelinho mexendo Você acreditou em Tom Putz Não volta mais Olha o cenário Olha a vibe Dark do jogo Caramba Encontre uma maneira de entrar na sala da caldeira, cara Pra quem não sabe caldeira É tipo um É um equipamento Que é como se fosse uma Uma panela gigante Aquecida com água Que ela Movimenta alguma coisa com vapor, né Caldeira Isso tem muito Na marinha, inclusive Outinha, né Na caldeira Primeiro você esquentava essa água De alguma forma Essa água Com esse vapor Você usava esse vapor Pra poder fazer outra coisa Como é que é? Alguém está envolvido em Ixi, rapaz Rituais? Qual foi? Você é louco Olha o lugarzinho Ah, boa noite Tava com Deus Vamos ver aqui Olha a pedrinha Só pode ser isso Você é doido Olha isso Bizarro Tem um item aqui, ó Coraçãozinho Uma foto Ele não pega, né Ele só olha E está certo Pode levar um cagaço Aqui de susto Olha, você vê o gráfico aqui É bem bonito É bem legal, ó É nova geração já Na minha visão, né Bem detalhado Bem bonitão Só que não é um heliográfico Que eu já vi até hoje Negócio confuso, cara Sobe Opa Mais um corpo, né Olha o que eu aparento Caramba É, rapaz Não tem nada ali Vamos se rastejar Eu odeio lugares apertados Ah, meu filho Eu também Olha, tem um lugarzinho Para se esgueirar ali Acabou no esgueiramento já Bora Para ter sucesso Tem um teste de perícia Perto de espaço Quando o ponteiro estiver Dentro da zona de sucesso Ih, rapaz Ai Merda Igual o Dead by Daylight, cara Apertar o espaço Eu apertei antes Caramba Já cortei minha mão Ah, eu cortei a mão Perdi a lanterna Nossa Eu não acredito nisso Cara A lanterna é mó Vital aqui para mim Dá para subir aqui Carambolas Ficou Posso voltar ali Até um breuzão Dá para desligar isso aqui Tentei subir Mas Ah, agora deu a opção de subir Olha Travada aí Olha A engasgada dela É bem sutil Bem rápido Como não tem muita movimentação A tela está parada Mas dá para perceber Que é uma leve engasgadinha Olha a criança chorando Rampa ou escada Ou pela rampa Eu tenho tempo de reação Eu acho Nossa Acertei Agora acertei Já é morrer Olha o bicho feio Ainda tem um balaço Na cabeça dele Meu pai O cara não viu Ah, ele não viu Caramba Toma Aqui, seu vagabundo Toma Agora clica, clica, clica Acabeçado Leve Estoutrin Putz É, doei muito, cara Um chute na costela Ah, não Furou O que é isso, cara? Agonia Agonia, cara Nossa Se soltou do cano Olha a cara Olha a cara do maluco Uma outra pessoa ali Olha O gráfico é bem bonito, cara Bem detalhado A iluminação Tá bem top Bora, 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 bora A freula Nossa Na cabeça Chamuscou E queimou Gostosinho Você tirou em Frankenstone E salvou a criança Que isso, cara? Que isso? Boa noite, filho da puta Ih, desmaiou Putz A criança E a criança Tá ali No meio Do chamus Caiado ali Ué Caraca Meio Ó, travada Tá tudo bem Tá tudo bem Tô de cara Tô de cara, hein Tá bom Engraçado, né Copo d'água Com água Nunca é detalhadão Bem feito, né É sempre meio estranho, né O que é isso? Deixa eu olhar pro céu De novo Que papo é esse, Willis? Nossa Cara Eu gosto de jogar jogos de terror Assim, né Eu acho maneiríssimo E isso aqui Tá me instigando a jogar Mãe Isso aqui Tá me instigando a jogar Tô achando interessantíssimo Eu falei Ah, deve ser um jogo Meio 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 Black Porque o The Crower Eu achei muito bobão Sabe O Until Dawn Quero jogar de novo Já joguei Já no Play Querer jogar de novo No PC Vamos ver se a gente recebe Da Sony Da Playstation Tomara que sim Tá tudo errado Tudo errado Olha essa casa Ah, é tipo Aquelas repetições, né De cenário De locais Você vai andando E vai mudando Isso aqui é clássico Em joguinho de terror Ó, ficou de cabeça Pra baixo Bora que bora Não vou nem olhar o caminho Olha Lembrou aqueles Aquele cenáriozinho Do 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 DBD, cara Dead by Daylight Lembrou um pouco Esse vermelhidão Aí Cara, eu Pra quem não sabe Eu odeio a cor vermelha Se eu ficar Em alguma Alguma parede Alguma luz Que é Predominante Vermelho Eu me sinto mal Não sei explicar Se alguém souber Dizer o que é isso Será que eu sou Será que eu tenho algum problema Com a cor vermelha Eu me sinto mal De verdade, cara Eu fico meio Meio tonto Meio Eu tenho um mal-estar Como ligar a TV Sai fora, maluco Que isso? Tá meio Sai fora, maluco Tô aqui Vai ficar tudo bem Ó, vai dar merda Ah, não Essa parada aí Do DBD Não, cara Ah, não Ó, travadinha Vixe Se controla Bom Ó Você só vê essa musiquinha aí Na real eu vou pular essa musiquinha Deve dar direito autoral Pessoal, espero que vocês tenham curtido Eu botei o modo Streamer ali pra não dar direito autoral Espero que vocês tenham curtido, deixa o likezão Comenta aí o que você está achando Se quiser que eu traga mais vídeos aí do joguinho Eu achei interessante, achei realmente interessante Eu acho que eu quero jogar mais Quem sabe eu trago em live também ainda, live de sabadão Fechou? Pode ser que eu faça live outro dia também Fica ligadão no Discord também Quem quiser ver vídeos aí, não perder nenhum vídeo ou live Entra no Discord, que o Discord avisa vocês Fechou? Tamo juntão Valeu e até o próximo vídeo Aqui no canal do Paulo De Aerosel